Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no Destiny E no vídeo de hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês um easter egg super foda que a Bunch adicionou aí no seu último update E esse easter egg, é pessoal, eles colocaram esse easter egg dentro da caverna A caverna mais conhecida por todos nós jogadores de Destiny A caverna do loot de engramas lendários Ou melhor, a ex-caverna de loot né Porque lá pelos primeiros updates que teve no Destiny Quando foi descoberto essa caverna, ela durou uma semana E os caras lá da Bunch já removeram Porém, nesse último update aí, como eu já falei Eles adicionaram um easter eggzinho muito foda Que eu vou mostrar pra vocês agora Olha só, tem um monte de corpo de decaído aqui no chão, queimado E quando a gente segura o quadrado, ele fala uma mensagem pra nós Vocês vão ouvir agora Um milhão de mortes não é o bastante para o Mestre Hall O easter egg é o seguinte A mensagem dita é Um milhão de mortes não é o suficiente para o Mestre Hall Mas quem é o Mestre Hall? O Mestre Hall não é ninguém mais do que o Cryptoark, pessoal Isso mesmo, aquele troll filha da mãe Que nos primeiros updates a gente pegava e levava engramas raros pra ele E vinha itens incomuns Quando a gente abria um engrama lendário que a gente dropava aqui Vinha também em comum, ou até mesmo comum Então, ficou assim Esse easter egg ficou assim, pessoal É uma zoeira Que a Bungie colocou Dizendo que um milhão de mortes não é o suficiente Pra vir aquele item que tu quer, tá ligado? A gente tinha que ficar um tempão aqui matando monstros Pra conseguir um engrama lendário Porém, quando a gente chegava lá no Mestre Hall O Cryptoark E a gente ia abrir esse engrama lendário Não vinha itens lendários Vinha só porcarias Só se o cara tinha muita chance mesmo De vir um item lendário Que era quase impossível Porque eu moro lá do Cryptoark Tá bugadaço, né? Mas a Bungie arrumou isso E deixou aqui esse easter eggzinho Pra quem quiser vir ver, então É só vir nessa caverna, certo? Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, por favor Não se esqueçam de avaliar ele Deixando seu like aí Aquilo também é um vídeo favorito E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscreva no canal E se vocês vieram até esse vídeo Por meio da fanpage parceira aí A Destiny Brasil Voltem lá E compartilhem o vídeo Pra ajudar ainda mais Na divulgação do canal E do meu vídeo Beleza? Então é isso Valeu, falou Até mais Um grande abraço a todos E fui!